Olá galera, mais um dia então, isso é o Crab Kings Hoje tem mata-mata, saem os campeões Então bora, que hoje vai estar louco Aí galera, já estamos aqui A galera já começou a passar os carros Já temos o Fabio aqui se alinhado Categoria import já foi Dianteiro turbo radial agora estava passando Vai saindo do 9 e vai fazendo a sua primeira puxada É 4.9 e vamos de olho na pista 7.253 Qual a expectativa para hoje? A expectativa é ganhar, né? Ganhar? O que está virando de tempo? Viramos 6.8 6.8 Está na média da... Estamos em terceiro da estação O milésimo, se é E os paulistas são muito fortes, né? Parece um turbo A com um pneu com um radial Mas é um turbo A com um motorzão Massa, massa demais Valeu, boa sorte aí, que deu tudo certo Aí é o pilotão aí, ó Estão falando com a equipe, né? E aí, beleza? E aí, meu, tudo certo? O carro está bom? O dia está bom? Cara, está bem quente, né? É, acho que mata-mata vai dar um ajudiado um pouquinho, mas... É bom que pelo menos a gripe dá É ruim e ruim para todo mundo, né? É, exatamente Isso aí Valeu Então tá, só valeu Boa sorte aí, deu tudo certo Aqui mais um canhão RS3 mais rápido do Brasil Jardel Como é que está? Acertou? Acertou ou sem? Acerto, eu não sei quantos vídeos De radial está bom De radial está bom Tá ótimo Isso aí Baita, valeu Vamos lá Hoje está muito quente aqui Judia do carro Judia do carro do piloto Mas É o que a galera quer, né? Isso aí Aí o Cadete está andando muito Cadete de câmbio novo Quebrou Vindo para o evento Mas já está com o câmbio novo E andando forte aí Líder do mercado aí Nessa questão E estamos chegando aqui no box dos parceiros Vamos ver o cheiro de torneiro Olha o combustível misturou Cheiroso Se tiver óleo Cheiro de torneiro Tem o torneiro torneando o negócio Então tá bom Temperatura está boa? Temperatura está boa Tem óleo Então é pau Isso aí Aqui está andando muito bem também Muito forte Como é que está indo? Está bem, está bem Está bom Está indo bem? Calor judia, né? Judia do carro, do piloto A única coisa que é bom com o calor é o gripe Ajuda bastante Olha só a interna do gol De gol já não tem quase mais nada, né? Só para não dizer Tem um painelzinho ali, ó Só para o superior do painel Porque o resto Meu Deus do céu Isso aí Está o gol do Clayton Pronto já para passar também Isso aí, ó Esse aqui também está andando muito Sonic Colocando um gelo ali para resfriar E aqui o carro do Grota O rei dos carros de rua Isso aí E aí, meu querido Como é que está? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem? Como é que está essa puxada aí? Tendo bem? Está bom, está bom O carro deu uns probleminhas ontem Quebrou o coletor E aí, meu, está vindo o tempo? Veio bem, né? Veio um 7.2 alto, né? Eu fumei ali Só que agora eu vou aqui Mas eu vou aqui só para treino mesmo Aqui é ruim a física Aqui é pior, né? Estamos dentro Está bom, está bom Está ótimo Está ótimo É isso aí Gosto da estrutura Bom, show Os carros são muito rápidos Apesar da brincadeira, né? Os carros são muito fortes É que, assim Aqui naquela hora Eles começaram a brincar A competição lá Nessa categoria É muito acirrada Então todo mundo vai trabalhando E evoluindo, evoluindo, evoluindo E vai montando o carro Para essa categoria mesmo Aí o que tem é tudão, né? Exatamente Mas muito massa Os carros de vocês Muito massa Parabéns aí, gurusão Valeu Pega Gaúchas contra a Paulista Pega Dianteiro do Rádio Põe a vaga na sede final E vamos ver o que vai O que vai acontecer aí agora Cara Os dianteiros do Rádio Dos Paulistas São um absurdo São carros que Só um Rádio Pessoal Vou passar os carros aí Que devem vencer na obra Oito Esse carro baixa Sete baixo também E vai se mandando na frente E vai se mandando na frente Mais um gol de São Paulo Muito forte Rafa Terranheiro Mais um pega valendo aí na sede Valendo para a vaga das quartas de final Vem lá Dianteira turbo radial Carro 99 Vamos abrir 3 minutos 3 minutos na pista Aí galera Aquela tensão agora 3 minutos na pista Como ia falar Carro 26.245 Carro 943.99 Outro de São Paulo Carro 910 Sal O Kiko já não vai adalhar Ele já passou direto Carro 44 Contra o carro 982 Talvez tenha ido a embreagem Embora E aí Dá pena Sua embreagem já era Não tem como arrumar em 3 minutos Aí já arrumou Que eu arrumar Vamos lá Carro sendo preparados Agora Bora Bora É o Maurício Na frente É a faca da esquerda É a terceira Novo Portugal Vamos lá Vamos dar licença Pro locutor aí pessoal Vamos lá Vamos puxar Vamos lá Não, não pode puxar no carro Não pode puxar no carro Só depois que tiver alinhado Já tá E deu O gol de São Paulo Chegou a abrir o porta-malas Tudo pra trás Mais um pega No curatório Mais um pega Cara, esses carros de São Paulo São demais 5 6800 O carro de São Paulo 7300 O do Rio Grande do Sul E os paulistas Estão levando Os carros são muito fortes Mas é área 51 Contra a área 53 Na pista resistente Olha aí Olha aí O motor Acabou de avisar A área 53 Com a área 51 Independente De todo esse Gol vermelho Cara, ele anda demais Parece que não tem nada de lata Parece que não tem nada de lata Parece que não tem nada de lata Então a parte traseira É de lata Tem nada de teste Também Vamos ver 6359 E o bicho papão 190 É, o GTS tirou o pé Depois no fim Virou 8,5 Cadê nos pega De semifinal Esse vai ser bom Pera, já é pega Semifinal Aí A gente vai entregar E aqui eles andaram Junto ontem E foi bem disputado E agora eles vão andar Mas valendo Já tem o cerote Contando lá Na cabeceira O marajá era muito forte Até que andava na frente do gol E acabou quebrando 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 E se o modal Junk 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 na pista da esquerda É pega muito forte É pega valendo Manda na final Chegando aqui na pista da direita O que é isso? Aí galera, agora pega a vaga na semifinal, ambos os carros paulistas E o Rafael levou porque o outro carro acabou queimando a largada e aí perdeu, né? Independente do tempo ou disso, passasse na fruta, então não roleria Temos aí com mais um carro muito forte, da Leather, com o Ford Esse carro também, com o Terralheiro, do Rafa Terralheiro Esse carro também durou muito no final de semana E a gente trabalha com mais uma passagem E... Paulo Bortolini Paulo Bortolini levou a melhor O carro de São Paulo aparentemente deu algum problema E... passou 7,192 para o carro da Leather Motorsport Música 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 É a categoria, avançando no evento, é quando passa, é quando alinha, quando consegue fazer a reação, 60 a pé, 100 metros, 201, e deu um problema na arrancada do Bouchard, ele levou para o Eclipse mesmo, que o Eclipse andasse um pouco atrás, o Bouchard vindo dos Jokans não conseguiu arrancar, e o que ele levou foi o Eclipse, o campeão da categoria. Temos aí agora o Bruno Grota, ele é carros de rua. Temos assistente na pista, a disputa final, carros de rua. Vamos abrir contagem aqui para o carro do Bruno na pista da direita. Pinguinha, estou vindo com a chave. Pinguinha, estou vindo com a chave. Pinguinha, estou vindo com a chave. Já vem a galera, o Kiko vem correndo ali também. Pegaram aqui, eu já vi. Um minuto. Calma aí, velho. Estamos aqui com os carros de rua na pista. Para a final, na pista da esquerda, temos o Fabrício, o piloto da chaveira, numeral 2412, enquanto o Bruno está aqui no Gold Grau em 28. Nossa, combustível. Um, dois, 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 dois. Tá funcionando aí. Vamos, bate o chave e vamos. Então vamos, bate o chave e vamos. Deixa o Bertac aqui então. Liga, liga, liga. Dá para ligar? Não, 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 não. Liga, não, não, não. Calma. Calma. Pode fazer a tua passada aí, Fabrício. Então temos o campeão do carro de rua aí, o Fabrício. Ele que ganhou porque, infelizmente, o carro do Bruno aí deu problema. Com a família da federação, o tempo foi dado. Infelizmente, não houve tempo hábil. E as equipes conversaram. Isto de valência a Radia. E isso de valência é hernia. É, vai, vai, vai. Acabou lá, a Vá. Que status de valência é hernia. E o Fabrício vai ganhar aí o W8 só, completou a passagem Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Tem que passar, tem que passar É uma pena né, pode acontecer com qualquer um dos pilotos Vamos dando sequência do evento Já vai alinhando pra nós aí O Michael e o Fabrício vai disputar a terceira posição nos carros de rua No momento de arrumar a mangueira acabou passando por 13 minutos E não teve como arrumar, infelizmente O piloto da Paraty, que eu falo infelizmente, que eu falo infelizmente Primeiro por fazer problema na entrada e também porque o carro não assalou O carro de São Paulo erra porque o piloto gaúcho acabou queimando a largada, então deu o carro paulista E aí pessoal, fim de evento já Já temos os campeões de cada categoria O que a gente ainda tem de evento aqui agora É basicamente pra os campeões de cada categoria Correrem entre si E definir quem é o grande rei da NoCrap Então O vídeo ainda não acabou Ainda tem mais coisas Vamos mostrar aí o campeão dos campeões E vamos lá né Por enquanto Alguns carros aí já guardando Sendo guardados Material Agora vai começar uma parte bem interessante aí do evento Que é quando os campeões de cada categoria andam entre si E aí tem uma arrancada ali, o pinheirinho fica diferenciado né Pra conseguir deixar justo a passada E eu acho que vai ser bem interessante Um solta primeiro, um larga primeiro E depois vai o outro ali de acordo com o que é definido em cada categoria né Pra fazer essa batalha aí entre os campeões E definir o grande NoCrapKing né E agora vem aí Jardel Perotti Do Audi RS3 mais rápido do Brasil Teve um pequeno probleminha na hora de... Na hora de ligar o carro aqui Porque... Estava de banda fruta e precisava de um casaco E Ficapau gentilmente forneceu pra ele Pessoal, vamos liberar a passada dos carros Daí somente a mídia autorizada na pista aí E o pessoal da equipe O Jardel Perotti aí, campeão da categoria importe já Vamos abrir pontagem na pista da direita 3 minutos Algum problema aí na Eclipse E foi aberto a pontagem O Jardel Perotti vai passar sozinho Não vai passar Vai O Jardel Perotti vai passar sozinho Não vai passar Vai O Jardel só vai rolar o carro dele O Jardel já passa pra ser final Muito obrigado a equipe do Rafael 13 Parabéns a todos vocês por terem chegado até agora E até a soma de bala deles pessoal Agora vem aí o campeão da dianteira do Turbo Radial Cacheiro Contra o Chevette Cacheiro Você no Beli Cacheir Está mal Olha a equipe heró redes tirando Montando medo na galera Pessoal de São Paulo que da Takes Box motores caught só aguardando Vamosar aí pra mais uma emprujada A gente vai dar uma cara na sua vida E vai passando o ano, a chuva é assumindo a posição A zero, a zero, a zero Passamos a 7,96 km Muito obrigado Cacheiro, muito obrigado a galera de São Paulo Parabéns pela excelência na pista E fica um Pega bem emocionante, foi muito massa E vamos para mais um Pega Qualquer carro que apresentar o oponente não vem já é caudagem O Gordo optou por não apresentar o carro enquanto o Alex Vieira não viesse Porque ele disse que ia ganhar na pista É, o bicho vai pegar, hein? O Gordo Mulher, um givete muito forte E esse ponto fez uma bomba Valeu, a última vaga da cena É a última passada que agora Tá dando uma certa polêmica porque O carro que passou na frente Nas duas vezes Não foi um carro computado como vencedor E aí a galera tá discutindo isso porque Teoricamente seria o resultado incorreto, né? E aí vamos ver aí Vai se resolver Mas aparentemente pelas imagens De fato O carro que passou na frente Não foi o carro que a foto célula deu como vencedor Que o Pinheirinho piscou como vencedor, né? E aí agora a gente vai ver qual vai ser a decisão Da organização Pra ver se vão passar de novo os carros E corrigir isso aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, chegamos então ao final do No Prep Kings, gordo mulher, se sagrou o campeão, numa final aí bem emocionante, porque primeiramente ele perdeu, só que foi feita a correção na pista e deram a chance dele passar de novo, e aí no fim a vitória foi dele, ele conseguiu passar pra próxima fase e acabou ganhando a final, passou em primeiro, ganhou do RS3 mais rápido. no Brasil do Jardel Peirotti, que deu algum problema ali, não deu pra ver muito bem, eu tava no fim da reta, porque como deu esse problema, a galera pediu pra registrar o fim da reta, pra fazer uma câmera lenta lá em cima da foto célula que marca quem é que chegou primeiro, então eu não consegui pegar da pista ali a passagem, mas enfim, deu algum problema no Jardel, e o gordo mulher conseguiu passar em primeiro, e se sagrou o grande campeão do No Prep Kings. Isso aí, vamos lá agora que vai ter premiações. Tinha aí uma grande, aquela coisa dos paulistas e tal, deu Rio Grande do Sul. Melhor ainda, deu um chavete, né meu? O HC. O HC ainda, imagina. De rua, deixa eu ver se tem placa. É que se tem placa de rua, tá ali a placa, tá ali a placa. Você viu lá? Chegou lá? Chegou lá? Chegou lá? Não, não vi, os meninos vêm pelo ali. Isso aí. Aplausos. 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 É isso aí pessoal Vamos lá, vamos fazer a premiação, obrigado aí, vamos tocando Vamos lá Terceiro lugar Agora já sai pro lado, agora o sonho de vocês Segundo lugar, carro de rua, o Bruno, gol 88 Em primeiro lugar, Fabrício, carro 242 Parabéns aos pilotos com seus carros de rua Que tentam sempre dar o máximo na pista com um pouco, né? Dianteira, turbo radial Terceiro lugar, Renato, carro 71 Segundo lugar, Paulo, carro 1602 Em primeiríssimo lugar, Diego Arraio, 056 Até essa alva de palmas fica bonita, hein galera? Pessoal, pedi pra vocês receberem as premiações e ficarem aqui Porque ainda temos a pregação dos grandes finalistas Atenção, piloto de pneu pequeno Terceiro lugar, Rodrigo Long O homem dá saber ao moranguinho Cara, o moranguinho ele é doce, mas faz mal, cara Vai dar em gestão pra muita gente Tem que pensar assim Segundo lugar, Tales Já foi embora, já recebeu Em primeiro lugar, vem pra cá, Alexander Vieira O bicho papão pode trazer os filhos aí Cadê a salva de palmas da galera Ah, é verdade, a Sofia é sobrinha do Rodrigo Long É, família Pro 28 Terceiro lugar, Carlos Eduardo Loff Dudu Loff com a Brasa Louca Dudu já foi? Atenção, Dudu Alguém sabe dizer se o Eduardo já foi? Brasa Louca já foi? Segundo lugar, Pica Pau E em primeiro lugar, Matheus Keller Vamos lá, pessoal, dando sequência a pneus grandes Segundo lugar, o Fábio O Fábio Caís Aqui o Fábio, não tava vendo ele? Boa E em primeiro lugar, Rafael Andrés Meu piloto Que vai fazer o Pix amanhã, né? Ô, Fábio, homem, deve ser, hein? Ele é lindo Olha como ele é bonito É bonito Grande final, os grandes finalistas Os campeões do objetivo do evento Em terceiro lugar Vai, Diego Em segundo lugar, vem Jardel Cadê o Jardel? Tá ali? E em primeiríssimo O rei Gordo Mulher Marco Antônio Lota Cleiton Cadê a salva de palma deles aí, galera? Preparado Pessoal, e assim vamos encerrando esse primeiro No Prep Kings oficial Agradecendo mais uma vez a presença de vocês Desejando que todos vão pra casa na presença de Deus E como eu sempre digo Muito obrigado Graças a Deus Amém 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 Amém